A Elane trabalham por conta própria. Os dois são microempreendedores individuais e possuem esta estamparia e gráfica. Hoje, a loja está toda equipada, mas nem sempre foi assim. Tudo começou dentro do apartamento do casal. Foi tudo com muita calma, muita constante, pensamento positivo sempre. E ali, logo após, a gente viu que o negócio ia para frente, não o negócio vai dar certo. Aí a gente passou para a garagem e ali dentro daquela garagem a gente viu que o nosso negócio vai mais para frente. Aqui, cada um tem a própria função. Cacilene é quem cuida do atendimento ao público, da aplicação das estampas e do financeiro da loja. A microempreendedora também alimenta as redes sociais. Já o Wesley desenvolve as artes, realiza os recortes na máquina e faz as aplicações em lona. Inclusive, foi ele quem há seis anos decidiu empreender. Foi meio que assim, um start. Foi um negócio meio que... Muita gente falou que a gente era doido, que eu era doido de largar a empresa. Então, foi um momento que eu falei assim, não, vou ter que mudar. Tenho que tocar minha vida para frente agora. Agradeço muito todos que me ajudaram, mas... É... Agora, porque, tipo assim, eu achava que eu tinha capacidade. Muitas pessoas acharam que não, mas depois de um tempo eu vi, não, dá para ir, dá para ir, estamos até hoje. Um levantamento realizado pelo IBGE revelou que os microempreendedores individuais vêm crescendo no Brasil. São mais de 13 milhões. E eles estão presentes em todos os lugares, mas principalmente nos bairros. É aquela pequena lanchonete de um vizinho ou uma loja de roupas de uma costureira do bairro. Os MEIs são os grandes responsáveis por manter a economia local aquecida. A cidade possui cerca de 23 mil microempreendedores. O setor representa 70% de todas as empresas abertas em Macaé. Os dados são da Casa do Empreendedor. O órgão lidera o ranking estadual de atendimentos a empreendedores. Ao longo de 2023, foram mais de 13 mil. À frente, inclusive, de Campos dos Goitacazes, maior cidade do interior do Rio, que realizou pouco mais de 12.200. E Niterói, na região metropolitana do estado, que se aproximou dos 10 mil. Em todo setor que a gente vai, seja no petróleo, no pescado, no geral, tem um microempreendedor dentro da cidade. Então, ele representa hoje uma grande parcela que contribui com a economia da nossa cidade. Cláudia tem uma casa de rações há 10 anos. Na loja, são apenas ela e um colaborador. Inclusive, essa é uma característica do MEI, que também não pode ultrapassar o faturamento anual estabelecido em 81 mil reais. Desde o início das atividades, a comerciante obtém, junto à Casa do Empreendedor em Macaé, o suporte necessário para trabalhar. Você precisa se formalizar porque dali te abre portas. Abre portas para você não só pagar os seus impostos, que ali vai atribuir até a tua aposentadoria, como também o ingresso ao CNPJ, que te abre portas de crédito. Você tem ali uma ordem de crédito já pré-aprovada para o CNPJ e também a questão de abrir portas para você das informações que é da formalização. Entre os principais serviços estão o comércio de varejo e de bebidas, cabeleireiros e barbeiros, organização de eventos e as atividades de ensino. O auxílio oferecido no local permite que, assim que concluída a abertura do MEI, o empreendedor já possa prestar o serviço. Houve muitas mudanças nos setores. A gente tinha o setor de cabeleireiro, que era o setor que mais se abria MEI. Hoje a gente tem atividades de comércio em geral, casas de pet shops, gráficas. Nós temos instituição de ensino. A atividade de ensino foi a que mais nos procuraram em 2023 agora. Foi o que nos surpreendeu. O microempreendedor hoje tem essa facilidade. Ele, antigamente, com as realizações anteriores, ele tinha que buscar nota fiscal em um lugar, licença em outro lugar. E hoje ele vem na casa, ele sai com a sua nota fiscal, com o seu alvará, que é o próprio CCMEI. E isso facilitou muito que os atendimentos aumentassem, ficassem rápidos e que o empreendedor espalhasse essa boa notícia para todos os outros empreendedores que estavam na informalização. E buscaram a casa e a gente bateu esse recorde aí de a melhor casa de empreendedor do estado do Rio de Janeiro, com mais de 13 mil atendimentos. Com o empreendimento a todo vapor, Wesley e Cassilene já pensam em ampliar os negócios. Estamos até hoje, graças a Deus, crescendo. E o nosso foco é migrar, sair do microempreendedor, do MEI e ir para o ME. Se Deus quiser, se Ele se permitir, até o final desse ano a gente está tentando fazer isso.